Fala pessoal, tudo bom gente? Tô chegando, hein? Tô de volta aí, chegando aqui mais uma vez, já chegando aí, mandando aquele abração fortíssimo aí pra você, tá bom? Pra você que tá sempre aí prestigiando os meus vídeos, fique à vontade, tá? Esse é mais um modelo em 3D que eu trago aí, uma casa super bacana, gente, olha que coisa essa casa, gente. Começando aqui, ó, a fachada do muro, tá? Muro de frente aí, a casa com um telhado de quatro lados, tá? Jóia, apresentar rapidamente assim a casa por cima, assim, ó. Terreno, gente, de 10 por 30, a casa, ela tem um tamanho de 7.6, tá? Quase assim, 8 metros por 16 de fundo. Nós temos aqui na frente, olha, a garagem com espaço para dois veículos lado a lado, tá? Jóia. Lá no fundo tem uma coberturinha lá no fundo com lavanderia, churrasqueira. Olha, a casa ficou muito da hora, gente. Você precisa vir comigo, já vai deixando aí seu like, que essa casa precisa aí de mais ou menos aí, é, digamos assim, uns mil like, dois mil, três mil like, tá? E eu tenho certeza que você vai fazer isso aí, vai ajudar bastante aí o vídeo aí no canal. Aqui, olha só, só posicionar certinho aqui, essa parte aqui, cor de terra aqui, é o telhado da garagem, tá bom? Aqui nós temos as laterais livres, a casa centralizada. Nós temos na casa, olha só, uma super sala, sala de andar e cozinha, nessa área toda aqui, ó. Aqui nós temos um quarto maior, um pouquinho de frente, que seria um quarto solteiro, um WC social e outro quarto. Aqui seria 3 por 3, aproximadamente esse quarto, e esse 3,5 por 3. E aqui nós temos um quarto de casal com banheiro, que seria um quarto de 3 por 4, tá joia? Olha que show, gente, a casa. Apresentando assim para você ver aí a planta da casa, tá? O modelo de planta, que é um modelo muito conhecido, tá? Uma casa sem muitas paredes, sem muitos corredores. Você observa aí que é totalmente arejado, uma casa super grande, espaçosa. A sala ali, ó, nem se fala, a sala super grande. Eu vou passar um vídeo ali por dentro, que a gente vai ter uma visão bacana. Já vai aí, ó, se inscrevendo, já vai sentando o dedo aí, dando aquele like aí, tá joia? Esse é o canal Caminho Certo, eu sou o Pedro. É um prazer estar aqui trazendo mais aí o modelo em 3D para você, tá? Deixa eu fechar a casa aqui. Olha o telhado dessa casa, gente. Quatro lados. A caixa de água fica aqui por dentro, tá bom? Do telhado ali por dentro, ali por baixo. A varanda na frente ali, varanda no espaço para dois veículos, né? E eu vou trazer aquela câmera aqui para a gente dar uma conferida, para a gente fazer um vídeo bacana, bem interativo, um vídeo que não seja muito longo, tá? Olha a fachada desse muro, gente, que bacana, olha. Estilo caixote aqui na frente, tá? Tem umas entradas aqui, ó. Você observa aqui que tem umas entradas aqui, o portão social, o jardinzinho na frente. Um detalhe em 3D aqui, e o muro fica show de bola. Aqui eu estou na frente do muro, numa outra visão, nós vamos dar uma entrada aqui dentro. Vamos entrar aqui. Como eu falei mesmo, aqui é a frente da casa, olha só. Terreno livre na lateral. E aqui foi colocado um telhado, olha. O telhado do muro caído para o centro do terreno, que é onde cobre a garagem. Uma garagem com espaço para dois veículos lado a lado, cobrindo ali também o portão de entrada social. Olha que show, gente. E aí nós entramos aqui na casa. A gente conheceu lá por dentro. Sala de visita aqui, uma sala super grande. Ali nós temos sala de jantar e cozinha, tá? Não é estilo americano, a cozinha tem essa parede mesmo. Mas fica bacana também se abrir a parede, colocar lá uma bancada aqui, fica muito show. Tá, já tem feito muitos tipos de projetos aí. Feito não, né? Transformado esse tipo de projeto em 3D. E tem ficado muito bacana. Mas cada um nem tem o seu gosto aí, né? Prefere a cozinha mais separada. Ali nós temos um quarto de frente, olha só. Ele é maior um pouco, esse quarto. Eu deixei a casa nesse tom mais claro. Que fica bacana, tá? Fica mais clarinho por dentro. A casa, você observa que a casa por fora tá branquinha também, olha. Aqui nós temos um banheiro. WC Social. E outro quarto aqui, esse aqui seria um quarto de 3 por 3. Então, quarto menor. E o quarto de casal, mais aqui do outro lado, olha. Olha que joia. Projeto bacana, hein? Você pode estar se inspirando aí. Fique à vontade, tá? Além desse projeto em 3D, eu tenho mais diversos modelos no canal. E você pode estar pesquisando aí no canal. E você vai se dar muito bem. Quem sabe você tem um terreno que está querendo construir, mas está sem nenhuma noção. E o canal Caminho Certo está aí para te ajudar aí, ó. Trazer modelos em 3D para você se inspirar na hora de construir. Tá joia? Vamos ali olhar aquele espaço no fundo ali que ficou muito bacana. Que é um espaço com churrascaria, lavanderia. Olha essa cozinha, gente. Show de bola. Muito da hora, né? Casa toda na laje, com o telhado como se viu lá, 4 lados. Tá? E aí nós temos um espaço no fundo, que o terreno é de 30. Olha que joia. Ficou isso aqui. E até uma TV, né? Ali tem, né? Para você passar o final de semana ali. Quem sabe assistindo aquele futebol, fazendo aquele churrasco ali com a família, ó. E aí vai dar tudo certo aí, ó. Coloquei uma bancada, uma churrasqueira. Tem também uma pia aqui, ó. Olha que charme que está isso tudo aí. Super da hora, tá? Uma casa super bacana para você que quer construir, né? Está em busca de uma ideia diferente aí, ó. E quer fazer uma casa perfeita, espaçosa? Esta casa aqui é o modelo que você tanto procura, tá? E aqui é o seguinte, gente. Aqui, ó. É um banheirinho externo. E aqui foi colocado o espaço que é para lavanderia aqui, ó. Tá? Próximo ao WC externo. Deixa eu observar aí. Foi colocada essa cinta aí, ó. De fora a fora. Madeirado branquinho. E aí a gente sai pela saúda lateral aqui. Olha a calçada, gente. Que bacana. Joia, hein? Muito fofa mesmo essa casa. E vale a pena você se inspirar no modelo de casa sim. Uma casa grande. Principalmente para quem tem terreno de praia. Fazer uma casa bacana assim de praia, ó. Olha que joia. E a gente finaliza aqui o vídeo, ó. Na garagem que ficou o show de bola. Está apresentando aqui. Ainda tem esse espaço aqui na frente, ó. Quem sabe você articular uma piscina aqui, ó. Nesse gramado aqui. Vai ficar da hora também, hein. Beleza, gente? Não esqueça, tá? De contribuir aí com o canal, tá? Se inscrevendo no canal e dando aquele like, tá? Essa é uma forma. Essa é a forma legal, bacana. Simples e barata. De você contribuir com o canal. E me ajudar aí, tá bom? Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.